A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é perigoso, senhor. Ele quer retaliação pelo ataque ao Gorbrani. Ele vai revidar. Não dá pra pegar ele no Irã. Ele não tá no Irã, senhor. Agora ele tá em Almazara. Que porra ele tá fazendo em Almazara? Só tem um jeito de descobrir. Atrás dele, então. Quando? Que horas são agora? Quem vamos mandar? A decolagem é em cima. Certo. Bruseleiros vão embarcar. Você e os sargentos vão liberar o time dessa vez. O sargento? São testados. A gente vai quebrar tudo, né, tenente? Vamos lá, senhor. Puta merda. Todos estão ouvindo? Sim, senhor. Algum problema? Nenhum, senhor. A Força Aérea identificou os X na fronteira de Almazara. A inteligência confirmou uma concentração de soldados da Aquino Valley. Devem estar protegendo algo. Indicaram soldados protegendo três estruturas. O Major Hassan deve estar em uma delas. O Ghost e o Soap vão liderar uma operação para matar ou capturar o Hassan hoje à noite. O helicóptero vai levar duas equipes para locais diferentes perto da área-alvo. A equipe brava vai vasculhar ele em paz, casas 1 e 2, e a alfa, a casa 3. As execuções estão liberadas. Mas eu quero o Hassan vivo para ser interrogado. Não se esqueçam. A AQ depende do Hassan. Se ele estiver lá, vão morrer por ele. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.